O que podemos esperar dos nossos pilotos hoje? Essa é intensa. É um trajeto longo que exigirá muita concentração durante todo o tempo. Então acredito que se houver um vencedor aqui hoje, será o que conseguir manter a calma, entrar na zona e se manter nela. Obrigado, Christine. Vamos ficar de olho na pista aqui da nossa capila de narração, porque o evento já vai começar. Temos uma longa corrida à frente. Encontre logo o seu ritmo. Temos uma corrida à frente. Temos uma corrida à frente. Temos uma corrida à frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Mais cinco voltas. Tchau. 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 Última volta. Mantenha a liderança até o fim. Tchau. 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 Abertura 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 Tchau.